vou dar aqui uma voltinha para esta camara melhorou vamos ver como é que isto ficou já tinha uma reprosita vamos lá outra casa que troçada que tu lhe deste ali no coelho vale é que foste tu que és o dono do carro se fosse um dos meus maus era grande desafio levou o carrinho ferramenta portanto vale é que aquela merda não não deve ter estragado nada por favor tem as caudinhas vamos lá ver o que é que se sente aqui estamos aqui numa boa máquina digam lá vamos lá montados portanto não se pode queixar pronto pessoal temos aqui uma reprograma uma salinha para isto ganhar aqui facilmente perto de 100 cabalos assim brutos assim para mexer logo com a raça já que é um grupo baixo é um motor que já estou habituado a mexer e até inclusive já tenho testado e mais que testado isto e sei que isto fica bravo maravilhíssimo daí até ter vindo a ver para aqui para o lado direito ter vindo a experimentar o carro com ele mas bem ele a conduzir que assim a opinião é logo da dona do carro para onde? acho que é é isso que eu quero para já slowlizinho o Santos quer a caixa está sossegada ela vai meter a velocidade agora menos rotação imagina ela mete a 4ª velocidade alveal mas vai às 1000 e tal tipo na boa tipo a passear antigamente andava nas 2000 2000 e tal vais notar essa diferença vamos com cuidado o tempo aqui está está assim deste jeito e as estradas para a gente vir experimentar são aqui mais mais aqui para o lado direito para o lado da Alemanha vamos ver com os nossos amigos estás em dia, não é? agora estás em dia porque ele meteu-te a outra porque levantaste-te um bocado de pé se fosses tipo és tu dentro a passar então ok, eu te achei estranho se trucou tão cedo a velocidade até acho que vou aqui atento ao que é que se passa ok, és tu, come on tem ali uma estrada que vais poder puxar tipo é tipo uma curva contra curva mas o S dá para tu ir pelo meio do S percebeste? então dá para uma pessoa ir a subir e é subir é que um gás vê logo o carro vai fazer safe mode se não faz dá uma luz no motor se não dá se tem alguma avaria se não tem abre aqui à direita desculpe desculpe podes ir por aí quando apanhas esta parte vais aqui apuntas para o meio e vais sempre vai, 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 vai sempre está top é? a top? sentiste a diferença? não vi isto não vi estavas a subir atenção estavas a subir ingreme a subir ingreme estavamos a subir mesmo isto não é red isto é subir para caralho notaste o corpo da velocidade lá em cima não te caes não sentes quebra no acelerador está também nem posso puxar muito que essa maneira daia logo é da cu não 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 perdiste? está aprovado está aprovado ao povo acho que foi o carrinho mais fixe que tipo as na oficina já fiz meia dúzia de carros por aí oh caralho estai juntos estai juntos estai juntos estai juntos todos os partículas e o caralho eu já ludei bem eu já ludei para caralho caralho viste? tiraste os popes? tirei os popes é que tu o viste? ainda bem foi e foi e foi não é? tu disseste que por causa de lá tu andavas tipo que e eu pronto sim ou menos pronto foi o que me disseram não? sim 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 e como trabalhei sobre um fecheiro original fiz o original tudo de novo percebes? nem fui lá tocar na ignição nessa parte tentamos dar menos trabalho os popes dá mais trabalho não uma trabalheira do caralho que a gente tem que pôr imagina deixar a bomba de combustível ativa está percebendo? tem que deixar a ignição atrasada depois dependendo do motor grande do carro a ignição nunca é certa ou dá tipo pão grandes estouros ou faz tipo pá 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 ou depois vem muito do gosto do cliente vai andar ali tira sandalina tira sandalina por causa da maioria dos popes percebes? mas é muito ficha mas assim é que é muito ficha é a ponta que pareu não é? é incrível não tem o caso no país que estás e tudo pronto se tivesse a downpipes a downpipes vais fazer um dia um dia fazes e a gente acorda aí um preçozinho e tu vens aqui imagina de férias montas tipo barato vais embora montas outra vez a original estás abraçando vens aqui de férias montas as downpipes andas aqui com a downpipes eu levo tipo barato faço tipo de magia olha cada vez que cilhais só para estares montado sei lá senhorites ou caralho ou lugarites ou caralho vamos olhar assim cagada pronto para ficar contigo como cliente e tu também ficares mais perto da nossa casa tens um carro on e eu gosto de pronto elaborar mais coisas nestes carros e assim permites-me depois dar-lhe mais arda e fazemos um novo vídeo o pessoal depois também acompanha aí aposto que vocês vão gostar e já que te agrada a ideia pode-se fazer assim fazes umas downpipes por exemplo play para isto e pronto aperta aperta vens aperta curtes aqui duas três semanas vais-te embora passas aqui um dia antes uma tardesita a gente ali duas horas e três troca-te as downpipes outra vez ao sítio metes o fecheirinho vai dar a tua vida pum está tranquilo e andas a curtir ao menos podes usufruir do carro a gasolina compraste e aí para aqui ao menos podes usufruir mais um bocadito queixunga vocês tipo couvam os carros mesmo para o tempo de dizer caralho depois querem alterar e o caralho ficam um bocado limitados há muito povo aí que até aproveito e faço as inspeções aqui em Portugal e tudo mas mesmo assim 719 não deixo pois e é isso que os dificulta um bocado mas mas pronto mas olha que ainda há quem consiga pá fazer alguma coisa porque há muita malta com os carros aí pronto tenho muitos clientes lá de fora e eles vêm fazer alterações e conseguem de alguma forma andar com elas não é? muitos até conseguem em algum lugar e tudo mais há muita forma de resolverem as coisas lá de fora o telefone sabe meter no downpipes de ver se não é isso era ouro sobre azul o downpipes era ouro sobre azul porque tu conseguias aqui esfermer tudo não é? pois olha logo de partida tens uns intakes originais já muito bons ok? alterados só para um filtrozinho de rede seja BMC seja KPN seja a marca que for se tens ainda melhor então já está ali pelo menos a parte do intake mais aberta já respira melhor se lhe das uma parte de saída de gases oh pá ainda melhor pá estás a ver o o topo que isto fica e pronto talvez casa cheia temos por aqui carros por todo lado fazer aqui um S7 damos daqui uns 5 cabolinhos em cima para ele ficar a despertar para a vida igual que isto obrigado de nada hora é essa um grande abraço está aprovado não é? está aprovado papo amor apontar a carvola nos pezinhos amortizados para ver que irá é? 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 é?